Salve, salve galera ligada na tech! E hoje a gente tem novidade no canal pra vocês. Durante algumas quintas-feiras teremos vídeos novos sobre notícias e rumores que rolam no mundo tech. Então fica com a gente aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar a gente a continuar sempre trazendo novidades aí pra vocês. E preparar pipoca porque a gente já vai para o vídeo. E o vídeo da série notícias e rumores de hoje, galera, fica por conta da gigante chinesa Xiaomi. Que recentemente anunciou que está trabalhando em um celular com a câmera de selfies embaixo da tela. A gigante chinesa registrou uma nova patente há pouco tempo. E deu mais alguns detalhes de como pode ser implementada essa tecnologia. Além de revelar também algumas supostas imagens e também um vídeo visual do dispositivo. E segundo estima, a Xiaomi pode apresentar oficialmente seu primeiro celular com essa tecnologia ainda em 2020. Mas o mais provável que aconteça é que um novo modelo experimental desse tipo pode aparecer somente no ano que vem. Ou seja, em 2021. De toda forma, galerinha, é inegável que a maioria das fabricantes de smartphones estão procurando uma nova maneira e testando esse novo método. Para aumentar a proporção da tela dos celulares e se livrar do entalho em gota, do furo na tela ou até mesmo da câmera pop-up. Em todo caso, as empresas encaram o estágio atual da tecnologia como uma fase necessária para atingir o ponto ideal. Que é a câmera sobre o display. E por fim, galera. É importante ressaltar aqui que esse vídeo trata apenas de notícias e rumores que são da gigante chinesa Xiaomi e o mundo da tecnologia. E nós ainda não podemos afirmar nada de concreto sobre esse assunto. E esse foi o vídeo de notícias e rumores de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem algo a dizer sobre esse assunto, deixa sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça também de dar aquela força para a gente dando like no vídeo e se inscrevendo no canal. E sigam a gente nas redes sociais. Os links vão estar logo abaixo na descrição do vídeo. Aquele abraço e até o próximo.